Eu acho que o principal é realmente saber que na vida nada se conquista facilmente. Você tem que saber, tem que ter a consciência que você vai ter que trabalhar, trabalhar com respeito, respeitando os pacientes. Muitas vezes você vai se questionar se você está fazendo a coisa certa. Eu acho que você não pode nunca desistir dos seus sonhos e se é uma coisa que você quer fazer, você realmente tem que entrar com todo o seu coração, paixão, consciência e fazer da melhor forma possível, sempre tendo em consciência que o seu dever principal é com o paciente e também, logicamente, não deixando a parte de sua família, que eu acho que é uma coisa que te serve muito como estrutura, mesmo para a sua vida profissional. Eu acho que essas são as principais coisas. Não desista dos seus sonhos, trabalhe duro. Nada na vida vem fácil, então aprenda a lidar com qualquer obstáculo que possa aparecer. E geralmente se você conseguir fazer isso, você vai ter sucesso na vida.